Vai acontecer sim o rodeio, o rodeio vai se concretizar na data de 11 a 13 de agosto. Esse folder que foi divulgado não é da parte da gente, não foi a gente da prefeitura, da parte da organização que soltou esse folder. Não existe aquele folder, vai sair ainda, mas ainda não temos o folder, não tem nem como divulgar porque ainda tem dupla que ainda está em processo de contrato. Então por enquanto vai ficar só na dúvida mesmo. Bom, então o que a gente sabe é importante lembrar a população sobre a realização desse rodeio, porque a população de Alto Garças, você assim como eu sabe que é uma população que é amante dessa prática esportiva, então esse rodeio vai acontecer. Com certeza, estamos todos aí esperando acontecer a festa e vai acontecer sim, pode ter certeza. De 11 a 13 de agosto está aí o nosso rodeio, vai acontecer, mas ainda não temos os artistas pronto para poder divulgar. Já está tudo encaminhado, mas infelizmente ainda esse folder não é da nossa pasta. Agora é só aguardar então as informações oficiais do evento, né? Com certeza, até o final dessa semana a gente já quer estar soltando a divulgação. É o folder verdadeiro, né? Mas a população de Alto Garças pode ficar tranquila, sossegada, que o rodeio vai acontecer. E assim que estiver pronto para a divulgação, eu já vou estar divulgando, viu? E assim que estiver pronto para a divulgação.